Portugal está pela terceira vez no Mundial de Voleibol, a primeira desde 2002. A seleção nacional é a nona entre as 15 apuradas por ranking e tem lugar assegurado em 2025 nas Filipinas. Avança à Lusa que na estreia Portugal foi 15º no Campeonato do Mundo de 1956 em França, melhorando depois em 2002 na Argentina para o oitavo posto. A primeira fase vai estar dividida em oito grupos de quatro seleções com os dois primeiros a avançarem para os oitavos de final. A vigésima primeira edição do Mundial de Voleibol vai ser disputada em duas cidades filipinas entre 12 e 28 de setembro de 2025, mediante o resultado do sorteio marcado para o próximo dia 14 em Manila.